Olha aí o carro trabalhando com o martelete aí, ó E fazer o alinhamento do carro aqui É um barulho da festa Olha como é que está funcionando aqui, ó Aí vai fazer uma troca de óleo E corta direitinho, ó Se fosse na matelada aqui Ia dar o que fazer Olha só aqui, já fez Vai Beleza, danado E equipamento bom, danado, ó Ficou bom demais É isso aí Vai vir a ficar a marca do martelete Deixa o mar aqui pra nós aí Se inscreve no canal e vambora É isso